Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar e eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou O que você tentou conter, o que você não quis desabafar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar E tudo aquilo que é viver eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim como se fosse o sol Desvirginando a madrugada, quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder E se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louco Feito louco, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Experiência Feito louco Nissan hospital 友 timing Offici Music Amém.